O que me traz aqui hoje é sobre os mosquitos que estão infestando Vila Velha. Vila Velha voltou a 2008 de novo, vereador Naldinho. De 2000 a 2008. Que foi infestada de mosquito e agora está a mesma coisa. Eu tenho relato da região 5, quero falar sobre a região 5 aqui. Estive na região 5 sábado à noite, 6 horas da noite. Eu não consegui ficar na rua por causa dos mosquitos. As pessoas não aguentam mais de tanto mosquito atacando a região 5. No bairro Alvorado também. Não, Vila Velha toda, vereador. Isso aí, geral. Eu estou falando da região 5, sabe por quê? Nós já pedimos hoje o pessoal da DENG para passar lá, porque está complicado também. Porque a região 5, vereador, não tem infraestrutura. Infraestrutura, a região 5, não tem condições. As valas são abertas. E a proliferação do mosquito é imenso. Tem várias pessoas, tem várias pessoas com DENG no município de Vila Velha. No estado, 33 mil pessoas já estão contaminadas com a DENG. Em Vila Velha, 2.728. Vereador, depois o senhor fala. Então, assim, a situação é muito grave. Tem pessoas morrendo com DENG. Se não tem o remédio, eu sei que está faltando, vereador, o veneno. Mas nós estamos falando aqui de fazer, pelo menos, o paliativo. Nós temos quatro carros de fumacê dentro do município para rodar 102 bairros. Não tem como. As regiões estão sofrendo, vereador. A região 5 está sofrendo devido à falta do fumacê. Nós estamos falando da região 5, porque a região 5 é aquilo que eu coloquei aqui. Ela não tem infraestrutura. Mas a glória também tem mosquito. Gaivota, Estapuã, Praia da Costa, tem mosquito. Vila Velha está infestada. Então, nós temos que cobrar, vereador. Nós não podemos vir aqui, ficar nessa sessão e não cobrar. Entendeu, vereador João? Sua covilã está infestada de mosquito. E a região 5 está me ligando. Eu estive lá como sábado à noite. Eu não aguentei ficar lá. As crianças estão tudo mordidas de mosquito. Então, vamos combater, pelo menos, o pernilongo. Vamos esquecer o outro da DEM. Vamos combater esse com o carro fumacê. Aonde nós vamos parar? Será que vai voltar a Vila Velha de 2000, vereador Arnaldinho? Será que vai acontecer isso de novo? E o povo está sofrendo. Lembra das crianças que não tem condições de ter um cortinado? Estão lá sem tudo picado de mosquito. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, nós temos que tomar providência. Vamos socializar o prefeito. A secretaria é competente. Mas a gestão não. Se não tinha carro fumacê na rua para poder combater o mosquito. E nós, como liderança, nós, como vereador do povo, vereador que foi eleito pelo povo, nós temos que cobrar. Porque se você for lá para a rua, você vai ver um monte de crianças sendo picadas de mosquito. E adoecendo. Nós tivemos no P.A. da Glória e o Tia Nilma, na sexta-feira, centenas de pessoas no P.A. da Glória com dengue. Centenas de pessoas. Aliás, não só a Glória. Aí vou falar uma coisa para o senhor, vereador João Artenho. Cobilândia estava fechado. Por causa de contaminação. Não tinha mais espaço para colocar tanta gente doente de dengue. O diretor Bidinho ligou para nós e explicou para nós. O P.A. de Cobilândia estava fechado. E aí veio todo mundo para o P.A. da Glória. Superlotor. E quando nós saímos lá, tinha centenas de pessoas aguardando ser atendidas. A maioria tudo com sintoma de dengue. Então, Vila Velha não pode. Tem que combater. Tem que combater esse mosquito. Senão, muita gente vai morrer. Então, fica aqui o meu repúdio. A minha cobrança. Para poder o prefeito tomar providência sobre isso. O povo não pode sofrer mais se está sofrendo. Sofreu com alargamento, enchente. Agora, doença e mosquito. Vila Velha é uma cidade rica. Nós estamos no século XXI. Não podemos aceitar mais isso. Fica aqui o meu repúdio registrado. Muito obrigado. Boa noite para todos. Obrigado. Obrigado.